Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida, eu fui na contramã, Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim, loucuras, tristezas, eram partes de mim, No terrível espinho do pecado eu visei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, Outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava, na escuridão, Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver, Acordei, de um pesadelo, voltei a viver, Eu hoje estou bem, mas já estive no mar, sou dia de sol, mas já fui temporal, Fui barco à deriva, fui noite sem lua, era um sério e calor, Hoje eu sou verdade, mas já fui engana, já fui fonte seca, hoje eu sou no céu, A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver, Acordei, de um pesadelo, não teria fé, Eu hoje estou bem, mas já estive no mar, sou dia de sol, mas já fui temporal, Fui barco à deriva, fui noite sem lua, era um sério e calor, Hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade, mas já fui engana, já fui fonte seca, hoje eu sou no céu, A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.